Galerinha, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar algo que vai ficar bem legal pra vocês entenderem. A segurança que é quando você tem um robô, igual eu tenho um robô que eu opero aqui já não tem um tempo. E eu vou falar duas coisas pra você no assunto desse vídeo. A primeira coisa é como que eu faço a otimização de um robô pra você ficar por dentro, né? Caso você seja nosso cliente aí, pra você ter mais segurança daquilo que você tem em mãos. E a segunda coisa é como que você pode alavancar os seus ganhos de maneira consciente, tá? Então é uma partezinha de gerenciamento de risco que eu acho bem interessante também falar, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui o nosso robô, né? Aqui, pra quem não sabe, é uma otimização, ou seja, eu fiz 11.921 combinações do meu operacional. E ele me entregou esses resultados. Eu posso ver ele por lucro, né? Ó, o que mais lucrou foi esse aqui. Fez esse tanto de negociação. Teve um rebaixamento de 42%. Não se assuste, eu vou explicar o motivo disso. E o fator de recuperação, 3.37. Gente, eu estudo muito. Eu acredito que de mil traders que existem no mercado financeiro, vai ter dois ou três que faz. Estuda como eu estudo. Eu gosto disso aqui. Eu mesmo, meus robôs rendendo. Depois eu vou mostrar meus resultados do dia, pra vocês verem. Eu ganhei todos os dias mais de mil dólares por dia. Eu vou negociando e tô aqui realmente pra estudar. Eu sou um eterno aprendiz no mercado financeiro. Mesmo tendo coisas dando certo. Eu não vou tirar o que tá dando certo, né? Alguma hora ou outra eu vou substituir uma coisa por uma outra melhor. Mas, eu tô sempre estudando. Isso é um... Esse sou eu. E é por isso que eu acho que a maioria dos nossos clientes tem muito resultado. Porque eu sou a cabeça do negócio, a cabeça pensante, entendeu? Eu sou aquela pessoa que realmente tá preocupado, entendeu? Com o resultado do meu cliente e com o meu. Primeiro, sou eu. Porque eu tô lucrando. Então, tudo que a pessoa que é um cliente meu tem em mãos, é o que eu tenho na minha conta. A única coisa que vocês não têm, de repente, que é só o pessoal da mentoria, que é um pessoal mais selecionado, que é uma coisa mais acima, é o meu robô TakeM7. Que isso aí, pouquíssimas pessoas têm em mãos. Mas, de resto, vocês têm tudo. Absolutamente tudo. Tá legal? E o assunto da mentoria aí, do robô, a gente fala em outro vídeo. Vamos lá. Como que eu faço uma otimização de um robô, né? Vamos lá. Mostrar aqui pra vocês. Inclusive, pra quem é desenvolvedor. Se adaptar essa prática no teu operacional, vocês vão ganhar dinheiro. Eu faço assim. Desde 2014, tá? Até 2024. Eu faço otimizações que eu chamo de otimização parcial. Então, imagina que eu tenho dados de 2014 até os dias de hoje. Ok? Ok. Então, eu tenho todos os dados. Eu tenho um mercado tique a tique. Preço por preço. Eu tenho uma base de dados desde 2014. Nossa, bastante. Sim, é bastante. Eu consigo até desde 2010. Mas não faz muito sentido. O mercado em 2010 era muito diferente. Mas os 10 últimos anos, tem cenários... Baixa volatilidade. Alta volatilidade. Temos eleições. Temos guerras. Temos pandemia. Temos muita coisa, né? Então, em 10 anos, eu tendo robôs robustos que durante 10 anos lucrou. Da maneira que eu vou explicar aqui. Porque é muito fácil eu entregar um robô pra você que lucra desde 2014. É a coisa mais simples do mundo pra mim. Né? No caso, assim, de um robô overfit, né? Que é aquele resultado mentiroso. Mas do jeito que eu faço, aí é muito mais difícil. Exige muita paciência. E exige o quê? Muito tempo. Por quê? Pra vocês terem uma noção. Desde 2014 até 2024, eu olho o mercado... Por exemplo, eu otimizo a estratégia de 1 do 1 de 2014 a 31 do 12 de 2014. Então, eu otimizo esse tempo. E o que eu faço depois? Depois, eu testo essa otimização de 1 do 1 de 2015 até 1 do 1... Vocês vão entender no final. Quem ficar nesse vídeo até o final, realmente vai sair daqui com a... Eu não vou falar assim que vocês vão ganhar um aprendizado. Mas vocês vão ganhar uma certeza pra operar os meus robôs. Que vocês vão falar... Poxa, o buraco é mais embaixo. O negócio funciona mesmo. Né? E vocês vão ficar tranquilos quando acontecer um sustinho, né? O que é aquele sustinho? Aquilo que a gente chama de um movimento atípico. Alguma coisa que saiu do controle e tal. Então, aqui vai ser até dia 31 do 12 de 2015. Então, assim... Eu... Esse tempo aqui, ó... 1 do 1 a 31 do 12 é otimização. Ou seja, eu preparo combinações aqui e aí eu rodo nesse aqui. Entendeu? E eu vou fazendo isso ano após ano. Sendo que, por exemplo, 2014. Aí aqui, 2016. Aí eu venho aqui, 2018. Aí eu venho aqui, 2020. Aí eu venho aqui e pego... Aí eu pulo dois anos e faço 2023. Vou explicar o porquê, tá? Então, esses anos aqui são anos de otimização. Otimização, tá? E aí, vamos supor que aqui é 2024. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui de cima pra baixo, né? 2024. Eu começo lá em 2015, né? No caso, vou colocar aqui. 2015, aí 2017, aí 2019, aí 2021 e 2022. Então, esses anos aqui são o quê? São anos de testes. Ou seja, a cada um ano, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazendo um jogo cruzado. Entendeu? 20, 21, 20... Aí 2022 vai ser junto. Termino em 2023. E aí, a gente fecha 2024. Pessoal, isso aqui... Pra você fazer uma otimização dessa, você leva, pelo menos, fazendo na mão com um robô e um computador bom. Um computador bom, tipo assim, um computador robusto, que tem bastante core, né? Que a gente chama, né? Quanto mais core, melhor as otimizações. Mais rápido, né? Melhor. Tudo igual, mas é mais rápido. Tem um computador aqui com 16 cores. É raro você encontrar no Brasil. Existem, existem, né? Mas é computador pra quem faz, tipo assim, edição de vídeo. É um computador mais caro. É um computador que tem um custo mais elevado. Eu tenho dois computadores com core elevado e um normalzinho. Então, o que que acontece? Eu deixo os meus dois computadores e eu otimizo todos esses anos aqui, ó. Entendeu? E aí, eu pego o melhor cenário e rodo eles aqui, ó. O que que uma pessoa normal faz hoje? Uma pessoa normal, por exemplo, se ele quer otimizar um robô desde 2014, ele vai fazer assim. Ele otimiza de 2014 até 2022, né? E aí, ele coloca pra rodar na conta dele de 2022 pra cá. 2023, no caso, né? Então, tipo assim, ele pega dois anos de, a gente chama de out of sample, né? E pega aqui, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos, 7, não, 8 anos, né? De in sample. É muito tempo que você tá otimizando. E não é nada picado. E, pessoal, pra quem conhece GPT, o chat GPT-4, eu estudo por ele, tá? Eu estudo, eu tenho a versão paga e eu estudo muito por ele. E aí, eu cheguei na conclusão que isso aqui, de 0 a 10, o que eu faço, tá em 9 de segurança. Não tá em 10, porque nunca vai ser 10. E esse outro modelo aqui, ó, de 0 a 10, ele chega no máximo a 6 de segurança. 6, 7, vamos pôr, pelo que ele me entregou, né? Eu tinha todos os estudos aqui. Aqui eu tô saindo de viagem, eu tô indo voar agora 11 horas, então eu não vou conseguir entregar um negócio completinho. Mas eu tô comentando aqui com vocês. Então, assim, um robô meu hoje, por exemplo, um Take M7 da vida, que eu rodo num fundo, a gente roda muitos, muito capital, né? Milhões ali, eu faço uma otimização robusta. E o meu cliente, que tem, por exemplo, uma Blue 7, um Mate Mágica, ele tem essa otimização. Então, por isso que vocês veem todos os dias os meus clientes postando resultado. Porque a gente tem essa estrutura. Essa estrutura, ela é robusta. Agora, essa estrutura aqui, ela é boa. Não vou falar que não é, eu já fiz isso, né? Só que a gente otimizou, melhorei. Demanda mais tempo, demanda mais energia fazer isso aqui. Você tem que querer, cara, porque... Imagina, você pega 2014 e 2015, aí pega os que deu certo, aí 2016 com 2017, né? E vem fazendo. Aí chega aqui e dá erro, aí você tem que voltar lá atrás. Então, você tem que fazer uns testes minuciosos, sem perder a essência de dar um robô de overfit. O que é um robô de overfit? Pesquisa aí. Robô overfit. É com resultados mentirosos. Porque é difícil. É uma coisa que, nesse aqui, vocês têm que acreditar no que eu tô falando, né? Porque, a não ser que alguém igual fez a mentoria comigo e veu como eu otimizo. Aí a pessoa viu realmente, né? Inclusive, se tiver alguém aí, pode até comentar no vídeo. Mas, é difícil você encontrar, acreditar no que eu tô falando, obviamente, porque é muito mais difícil. Tipo, isso aqui, ó. De 0 a 10 em facilidade. Nossa, é muito. Sendo 0 difícil e 10 muito fácil. Isso aqui é 10. É de boa. Nossa, isso aqui eu construo 10 robôs num dia. Aqui, eu construo um robô a cada duas semanas, pra vocês terem noção. Eu vou construir. Demora. Demora muito. É tempo. É energia. Aí você chega aqui, ó. O negócio começa a dar ruim. Aí você tem que voltar aqui de novo. 10 anos pra trás. E outra, tem gente que otimiza 3 meses e vende um robô. Não tô condenando o pessoal. Porque, talvez, na cabeça da pessoa, ela ache que isso é um resultado positivo. Pô, pô, mas 3 meses não é nada. O que que é 3 meses de testes? É a mesma coisa que abrir uma empresa. Isso aqui, pessoal. Isso aqui, você tem que ter sabedoria. Você tem que ter, meu. Você tem que, pô, você tá colocando o teu dinheiro. Eu não tenho dinheiro, por exemplo, assim, o meu dinheiro aplicado em lugares, como se diz assim, em, sei lá, em fundos de investimento. Não tenho nada disso. Eu construo os meus robôs e eu sou o meu próprio banco. E isso eu compartilho com vocês. Vocês têm isso em mãos. Você entendeu? Então, isso aqui, pra mim, hoje, é o ápice do mercado financeiro. É o ápice, assim, ó. É o que, dentro das pessoas físicas, né? E até pessoas jurídicas também que operam. É uma estrutura, pessoal, muito robusta. Muito robusta mesmo. E isso faz com que a gente tenha mais resultado. Proposta todo dia. E aí, quando você vê aquela curva de capital linda, né? Pô, toda bonita lá. Aí você vê só umas baguncinhas. Vou desenhar até de outra cor aqui, né? Por exemplo, umas quedinhas, né? No mercado aqui. Aqui dá uns picos aqui e tal. Né? Vamos fazer aqui. Mas no longo prazo dá aquela curva mais limpa. Isso. Que vocês têm que entender. Esses pedaços aqui. Só que quando você tá com um robô de três meses ou de um ano validado, esses picos te assustam. Quando você tá com uma robustez dessa daqui, isso aqui é só o início, tá? Depois tem os testes de robustez, depois tem Monte Carlo. É só um assunto que eu não comento aqui no canal, porque é uma coisa um pouco mais complexa. Acho que não tem nem demanda pras pessoas querem assistir isso, porque é uma coisa chata, aí é chato. Entendeu? Então eu nem entro muito em detalhe. Mas quando você tem isso aqui, e esses picos aqui, ó, de meio por cento, um por cento, né? Dependendo do capital, poxa, até uns 10% ali de drawdown, você não se assusta. Você não se assusta, porque você tem dados desde 2014 fazendo aqui um jogo diferente, uma matemática diferente no negócio. Testando mês a mês, ano a ano, tique por tique, tudo dentro, sem overfit. E aí depois a gente varia ainda. Pô, achei um operacional bom. O último teste que eu faço é esse. Inclusive vocês podem fazer também com o meu robô. Pega a Blue7 e ela faz os... É teste, tá? Não tô mandando rodar. O horário de validação é o que vocês têm. Aí, por exemplo, vocês vão pegar aqui... Só pra gente resumir. Pega os testes da Blue7, ela opera das 2 às 11, né? No mercado, no nosso horário, seria das 8 da noite às 6 da manhã, mais ou menos, tá? Tem dia que ultrapassa um pouco o tempo. E aí pega, opera 24 horas pra você ver. Esse é o primeiro teste de robustez que você vai fazer. Esse é o primeiro teste de robustez. O que é robustez? Testar, estressar. Você tá estressando o teu operacional. Meu, vou no limite desse negócio. Quer teste mesmo? Vou no limite desse negócio pra saber o que seria os piores cenários. Entendeu? Aí você estressou. Aí você vai lá e muda um input. Por exemplo, lá, sei lá. O lucro por análise do meu robô, ele tá 80. Coloca 50. Coloca 60. Coloca 70. Coloca 100. Beleza? Já é mais um teste que você vai fazer. Um lucro por análise. Vai lá testar isso aí. Pode testar. Entendeu? Lucro por análise. Depois você vai lá e testa uma outra configuração. Um time frame, né? Tá operando com um time lá de M5, alguma coisa do tipo. Coloca em M1, coloca em M2, coloca em M3. Testa isso. E vocês vai tendo o quê? Vai ganhando segurança. Vai ganhando confiança. Vai ganhando o quê que... Eu quero que vocês entendam que quando você entra pra um time de traders que já tá lucrando há muito tempo. Eles já fizeram tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eles testaram. Eles estressaram o mercado. Quem faz a mentoria comigo, que eu acompanho, que eu dou feedback, que eu troco ideia, eu ensino a estressar realmente. Porque eu, tá? Eu não vou falar... Eu vejo uma galera aí que tem não sei quantos milhões em CDB, CDI, tudo certinho. Eu, eu, Maicon Pérez, sou a favor eu construir meus robôs e ser como o meu próprio banco. Não que eu não tenha dinheiro em banco. Eu tenho também. Mas assim, quanto mais você ter em mãos poder das suas coisas, é melhor. Então, se você tem um robozinho da Blue7. Por exemplo, ele tá rendendo ali, igual nós fazemos a média de 0,1% ao dia, 0,3%. Tem gente chegando aí fazendo 0,5%, 1%, que é na outra estratégia, que é um pouquinho mais de alavancagem, né? Também totalmente consciente, do jeito que eu explico lá nas aulas. Você o quê? Você tem poder do teu dinheiro nas tuas mãos. E pra você fazer o processo do primeiro milhão de reais, né? Não tô falando de dólar ainda não, vou falar de reais mesmo. Então, o primeiro milhão de reais é muito mais visível. E se você não acredita nisso, nem era pra você estar no vídeo. Se você não acredita que não é robô, mercado financeiro não dá dinheiro, cara, você tá sendo imediatista. Você tá fazendo o quê? Você tá comprando ideias de pessoas imediatistas. Ou você é o imediatista. De repente a pessoa tá te vendendo uma ideia boa, mas você é o imediatista. Porque dá pra fazer dinheiro com o mercado, sim. Eu vivo desse negócio, pessoal, desde 2017 eu comecei. E de 2019 pra cá foram dois anos de processo. Zero a zero, toma preju, e vai, e vem. Eu nunca quebrei porque eu nunca fui louco. Eu uso a regra dos 90 a 10. 90% conservadores, 10% eu tô no talo ali, operando até o final. Entendeu? Mas dá pra viver do negócio, sim. Dá. Dá pra viver. Tô te afirmando que dá. Desde que você não for o louco que quer dobrar capital no mês. A não ser que você tá querendo dobrar, né? Um assunto pra outro vídeo, mas eu vou dar um gancho aqui pra um outro vídeo futuro. Você tem, o que que é o, né? A gente chama de, é o pareto, né? Tem gente que fala 80 a 20, eu prefiro falar 90 a 10. A gente trabalha com risco, né? Suponhamos ali que você tem 50 mil. Cara, você tem que pegar 5 mil E usar o sistema de alavancagem lá do treinamento. E 45 mil Segue o gerenciamento que eu te passo. Ou menos. Tem gente operando com 40, 50% da margem. Entendeu? Tá tranquilo, velho. Com dados desde 2014, 2015. Você entendeu? Então, tipo, isso tem que entrar na tua cabeça assim, ó. De um jeito que, putz, cara. Tem que fazer puf. Falei, nossa. Peguei a visão. É demorado? Vai depender do tanto de dinheiro que você põe na mesa. O processo, meu. É o tanto de dinheiro que você colocou na mesa. O legal do mercado financeiro é isso. Ele é escalável. Pra você ganhar mais, você não precisa trabalhar mais. Você precisa aportar mais capital. Consciente. Do jeito que eu ensino lá nas aulas. Explico tudo certinho. Cara, meu. Se tem uma coisa que eu faço é deitar e dormir à noite. Porque eu te ensino. Modéstia à parte. Graças a Deus. Bem. Eu dou o passo a passo. Eu dou todo o bizu. Eu falo, meu. Pega a visão aqui. Faz desse jeito. Quer alavanca um pouquinho mais? Maneira consciente é essa. E aí vocês vão crescer. Mas agora, cara. Se você quer pegar 50 mil. É o teu único dinheiro. Ou que seja 10 mil. É o teu único dinheiro. Pegou da tua reserva ali. Que nem podia. E vem pra mercado. E opera no talo. Pega como se fosse os seus 10%. Pra, meu. Preciso mudar a minha vida. Eu gosto de uma frase que o Elon Musk fala. Né. E ao mesmo tempo. Eu tenho a minha visão sobre isso. Ele fala bem assim. Em um dos vídeos dele. Se o risco for dinheiro. Eu não tenho medo. Então, meu. O teu risco é dinheiro. Mas mesmo o risco sendo dinheiro. Ele não foi o louco que colocou o dinheiro tudo na SpaceX. Não. Ele colocou na Tesla. Na SpaceX. E mais uma outra empresa que eu não lembro o nome agora. Então, foi 3 empresas. Ou seja. Ele dividiu o capital dele em 3. Depois que ele vendeu o PayPal, né. Acho que foi o PayPal que era dele. Ele vendeu. Se eu não me engano. É. O PayPal. Empresa de pagamento. Então, assim. Hoje o cara é tri. Vai ser. Tá perto de ser o primeiro trilionário da história. Ele dividiu o capital dele em 3. E você quer pegar tudo e fazer a tua vida. Não existe isso, cara. Não existe. Vai por mim. Não existe almoço grátis. Não existe renda rápida. Você vai estar fora do sistema. Né. Se você entender isso daqui. Dá pra você ser seu próprio banco. Não precisa propôs. Eu vou colocar meu dinheiro onde tá rendendo mais um pouquinho. Não, cara. Pega um robô. Pega uma Blue Seven. Pega uma Matemática da vida. Ah, o drawdown máximo desde 2014 foi 100 dólares. Coloca mil dólares. Você já tá tendo a primeira fonte de renda tua conservadora. Concorda comigo? Não precisa colocar os mil. Deixa 900 guardadinho na tua conta. Num CDB de renda fixa. Uma coisa do teu banco. Põe 100 lá. Você entendeu como o jogo funciona? Vai trabalhando o seu dinheiro. Seja inteligente. Você dá um trabalho pra ganhar o dinheiro. Vai aqui. Vai dar pro mercado. Não. Não aceito isso, cara. Vocês têm que aprender a querer ganhar. Querer ganhar. E não a não perder. É diferente. Sabe quando você entra num jogo e fala Não, eu quero ganhar. E não comentar a dia a dia. Eu não quero perder. Parece a mesma coisa, mas não é. É a mentalidade positiva que funciona dentro do negócio. Dentro do jogo. Eu vou ganhar. Eu vou fazer isso. Entendeu? Aí, meu irmão, no final de dois, três, você já tem a ferramenta. É a mesma coisa que você fala assim, meu, eu não tenho dinheiro pra andar de Ferrari, mas a Ferrari tá ali guardada. É tipo isso. Você não precisa ter dinheiro pra andar, mas você precisa entender e saber que o negócio funciona. O dinheiro é consequência. Vai e vem. Você vai, de repente, vender um treinamento aí, meu, que eu ensino vocês a fazer lá com um afiliado. Dou uma oportunidade pra vocês. Nem só pra quem é cliente, inclusive. Você vai indicar pra um amigo teu. Você vai, de repente, aprender, achou investidor. Tenho clientes que administram grana de terceiro, grana pesada. Eu tenho clientes. Não é um só. São dezenas. Aprendeu aqui. Colocou pouco dinheiro. Testou. Mostrou resultado pra uma pessoa que tem dinheiro. Pronto. Acabou, velho. E aí as coisas começam a acontecer. O que você não pode, velho, é ser imediatista. Se você for... Acredito que se você tá aqui até agora, é porque você não é. Senão você já teria saído o vídeo lá no início. Mas se você tá aqui até agora, é porque você é realmente uma pessoa que quer. Eu vou começar a fazer uns vídeos sobre isso, tá, pessoal? Sobre uma mentalidade. Sobre trabalhar o teu pensamento. Entender também as lógicas do que eu... Como eu faço aqui. Isso aqui ninguém vai mostrar pra vocês. Eu... Olha, se tiver, pode me mandar. Eu não conheço. Eu nunca vi um vídeo falando sobre como que otimiza. Como que eu... Né? Não tem, cara. Não tem. É um conhecimento escasso. Eu busquei isso aqui lá fora. Eu não aprendi nada no Brasil. Eu morei fora há muitos anos. Entendeu? E tô indo agora viajar de novo, trabalho e tal. Então é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi extenso mesmo. Foi grande. Eu não edito vídeo. Esse canal aqui é pra entregar conteúdo. Não é pra vender nada pra você. De um... Não, iludido. Não, não. Se você não... Se você é uma pessoa iludida... Enfim, você não estaria aqui até agora nesse vídeo. 20 minutos de vídeo aí você não estaria aqui até agora. Tenho certeza. Beleza? Mas se for uma pessoa que tá consciente das coisas... Entra pro nosso time, tá bom? Todos os produtos nossos têm garantia. Todos. Entrou, não gostou, solicita reembolso, cara. Sabe qual que é a minha taxa de reembolso? Menos de 1%. E eu provo, tá? Menos de 1%. Todas as Blue 7 que eu vendi, eu tive um reembolso. E até hoje eu não entendo o porquê. Porque a moça me segue até hoje. Eu vejo lá. Fico triste. Não, é... Enfim. Mas eu olho positivo, né? Eu fico feliz que, pô... Se eu tenho mil clientes, 999 gostou do meu produto. Isso eu te garanto. Garanto, garanto mesmo. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Pessoal, não deixa de deixar o like. Vai entregar os conteúdos aí pra mais pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no canalzinho pra dar uma força, tá? Não é o meu forte. Não vivo disso. Vivo do mercado, realmente. Mas, gente... Eu quero entregar esse conteúdo pra uma galera, entendeu? Eu quero. Eu tenho uma missão de educar o que eu consegui da maneira que eu posso com o pessoal aí. Beleza? Vamos pra cima. E é só o começo, pessoal. Bons trades pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.